Episódio de hoje, Caça aos Ovos de Páscoa, versão brasileira, Dela Arte Rio. Sejam muito bem-vindos! Já está quase na hora da Caça aos Ovos de Páscoa anual! Encontrem quantos ovos calendoscópios conseguirem e quem juntar mais ganha esse... Coelho de Chocolate Gigante! Chocolate! Não seria legal se a gente ganhasse, Picacau? A gente podia dividir o coelho com os gêmeos! Dividir? Ah, não! Eu treinei por meses! Eu vou voar solo nesta missão! Tá bom, então pode levar sua amiga coelha gorda para o cinema no fim de semana! Vocês têm 30 minutos! Oh, mais uma coisinha! Se vocês acharem o ovo gigante que eu escondi, ele conta como 25 dos normais! Que os jogos comecem! Sejam! Sejam! Achei um! Achei outro! Achei outro! Atenção, caçadores de ovos! Soltam 15 minutos! Tenho que achar aquele ovo enorme! Uh! Uh! Zeca! Tchauzinho! Atenção! Só faltam 10 minutos! A gente já ganhou essa! Olha só todos esses ovos, querida! Uh! 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 O jogo tá ganho! Uh! 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 Não, 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 não! Epa! Ela vai explodir! Pica pau! Bom, não dá pra fazer omelete sem quebrar alguns ovos. Agora ninguém vai ganhar o chocolate. Não, 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 não! Três, dois, um... O que aconteceu? Pergunta ao Pica-Pau. Vocês são uma piada mesmo. Olha o que eu acabei de achar. Eu ganhei! Me desculpa, Pica-Pau, mas esse não é o ovo que eu escondi. Do que você está falando? Mamãe! Socorro! Você queria o coelho todo pra você, não lembra? Mamãe! Mamãe! Tem alguém com fome aí? Oi! Bom, feliz Páscoa, pessoal! Socorro! Socorro! Episódio de hoje A confusão vem do espaço Versão Brasileira Dela Arte Rio Mais uma bela noite Mas sabe o que deixaria ela perfeita? Uma pizza borbulhando Estrelinha, estrelinha Que eu vejo lá no céu Eu desejo que me conceda Um desejo doce como o mel Nossa, a entrega de pizza está bem tecnológica A vovó aterrissa uma nave melhor do que você E ela é seca de um molho A vovó só tem um molho Precisamente Para de falar besteira Você é um barbeiro, viu? Não se come nem pilota Eu não quero interromper, mas... Vocês trouxeram minha pizza? Pizza? Nós somos aliens de uma galáxia distante Meu nome é Glorby Norby O terceiro E eu sou o Tado A gente foi enviado numa missão Para trazer um típico terráqueo Para o nosso planeta para estudo Se importa de ser voluntário Mas vai ter... Pizza? Não, mas vai ter experimentação E exames? E um pouco de dissecação Valeu pela oferta Mas acho que me lembrei Do quanto eu gosto de manter minha anatomia intacta Quem sabe outro dia... Para e potenciar os péssimes terráqueos Droga! Opa! Talvez eu devesse ter gritado madeira! Caramba! Que delícia! Ah, o velho truque da pizza holográfica Ah, veneno! Me pegaram! Como é que alguém pode se envenenar com holograma? Sinto o cheiro de trapaça Eu também! Ah, mas que droga! O que será que os outros botões fazem? Eu vou sair Mas vocês podem ficar frios e relaxar Esse terráqueo vai aprender Que duas cabeças Pesam melhor que uma Mesmo que uma delas seja idiota Eu ouvi isso, sabia? Temos o mesmo corpo Não me lembre disso Peperone Hã? Epa Epa! Nossa! Toda criança ia querer um desses de Natal Aí está! Iniciar captura Isso vai ser divertido Tô bem aqui, Homem de Lata! Olha o que você fez! Quebramos a quarta parede, foi um acidente! Deu um seguro! Eu espero mesmo! Foi mal aí, pessoal! Onde é que a gente tava? Ah, é! Vai lá, seu balde de ferrugem! Me mostra o que você tem! Mostra o que você tem! Por aqui, seu troco de parafusos! Ah, não! Chega de alibãozinho! Peguei ele! É o melhor que podem fazer! Se quiserem, eu posso pintar um alvo em mim! Ufa! Ufa! Privacidade, por favor! Ah, desculpa! Desculpe, por favor! Ai, espera aí um minuto! Hã? Cadê ele? E aí, parceiros? Aqui! Olha pra cima! É sério? É o melhor que ele pode fazer! Troca, troca, troca! Espero que tenham guardado a nota desse treco! Nós nos rendemos! E se eu pegar vocês na minha vizinhança de novo, vou bicar tantos buracos que vão parecer mangueiras de jardim! Vamos para o fórum daqui! Finalmente, eu concordo com você! Esse terráculo é um lunático! Lunático? Vou tomar isso como um elogio! Alô? Quero pedir uma pizza pra entrega, por favor! Pensando bem, eu vou buscar! Episódio de hoje Cuidado com o Cupido Versão Brasileira Dela Arte Rio Ah, pinói! Zeca! Achei que a gente ia fazer alguma coisa especial hoje! Nós vamos! Acertei! Verônica! É o melhor dia dos namorados de todos! As suas ordens! Verônica! Onde você esteve a minha vida toda? Ah, Zeca! Zeca! Bom dia, Wendy! Posso nadar com você? Sabe o que é, Leon? Se de manhã é a minha hora! É... Eu pensei que no dia dos namorados toda hora fosse nossa hora! Ah! Pode deixar comigo! Ah! 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 Leôncio, você é tão macio e maçudo! Mãe! Ah! Vou lá! A Winnie vai adorar! Opa! O amorzinho! Olha! Eu fiz o seu preferido! Winnie! Você é tudo de bom! Pica-pau, eu andei pensando. Você não acha que está na hora do nosso namoro virar... Compromisso? Compromisso? Eu aceito. Mais, mais, mais! Acabei de me lembrar. Me esqueci de pagar os impostos. Mas desenho animado não paga imposto! Já sabe o que fazer. Vai ser mole. Compromisso? Eu não quero saber nada de compromisso. Sou um agente independente. Um solteirão. Eu sou o livre. Livre como um passarinho. Epa, que ideia bobe é essa? Fica quietinho aí, rapaz. Só vai levar um segundo. Eu, hein? Por que você está fugindo do amor? Eu sou alérgico a isso! É, vou ter que mudar de tática. Ô, epa! Conheça o meu outro amigo! Sujeitinho insistente, não é? Isso vai explodir! Errou de novo! Errou de novo! Ai, não. Eu não queria ter que apelar. Ai, um dia ele vai me agradecer. Ô, sucupido! Eu vou facilitar pra você! Você não acercaria, ó. Epa! Tecnologia de ponta. Sensor de calor. Shhh! Eu tô me escondendo do míssil. O míssil! Uau! Peguei! Tá com você! Hã? Uau! 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 Ora, olá você! Eu quero ser o seu namorado. Ah! Onde que foi parar o pica-pau? Esquece aquele pica-pau. Ou ele não merece você. Vamos nos casar agora mesmo. Eu... Eu acabei de lembrar. Eu esqueci de pagar os impostos. Amor da minha vida, volta aqui! Feliz dia dos namorados, pessoal. E lembrem-se, se virem um panda voador... Epa! Espera um pouco aí, seu esquisitão. A Winnie é minha namorada! Eu quero compromisso! Eu mudei de ideia! Eu quero compromisso! Casa comigo! Casa comigo! A Maravilha! Hahahaha! 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 Episódio de hoje. O rio continua limpo. Versão... Ah... Que lugar lindo! Vem! Vamos tirar uma foto juntos! Estica o braço Mais, não bloqueie a montanha Um pouco mais Mais, um pouco pra esquerda Mais alto, perfeito Ai, é tão bom ter um tempo nosso Só eu, você E a romântica cidade do Rio de Janeiro Lá, pica-pau Oi Winnie, conheça meu mais novo amigo, Luiz O melhor que é turístico de toda a América do Sul Eu convidei ele pra vir com a gente Nesse fim de semana, não é ótimo? Defina ótimo Sabe o que dizem, amor Um é pouco, dois é bom E três é uma festa É um grande prazer conhecer a senhorita O quê? Relaxa O Luiz só tá sendo educado Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro Ai, Luiz, você é tão divertido Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada Não tema, senhorita Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante Pro inferno com isso Eu vou cortar o atravessador Missão cumprida Errou Muito obrigada, Luiz Eu pronunciei certo? Falou que nem brasileira Acredite no que eu vou dizer Você não conheceu o Brasil de verdade Até que tenha assistido a um jogo de futebol Ai, Luiz Eu gosto tanto de futebol Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita Ei, desde quando você começou a se importar com o futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos É um jogo internacional entre Brasil e Suécia Tudo bem, Luiz Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal para a gente fazer Ah, não Se é futebol que a senhorita quer Então é futebol que ela vai ganhar É a vez do Pica-Pau ser maravilhoso Pica-Pau, o que você está fazendo? Damas primeiro Com licença Que cheiro é esse? Pica-Pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva ao estádio? Na verdade, senhorita, isso está mais para um... Como vou dizer? Esgoto Ei, olha Luz do dia Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio Estamos a que distância do campo? É... os melhores assentos da casa E com o placar empatado E só mais dois segundos do relógio Reinaldinho com a bola Ele mantém o controle Chuta! O Brasil vence! Vai ter! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci Tá legal, tá legal Tá aqui, ó Não tem nada no livro de regras sobre um Pica-Pau interferir Sendo assim, o Brasil venceu! Eu retiro o que disse Eu sou um torcedor Eu amo esse jogo E eu te amo, Pica-Pau E eu amo você Eu espero que nos levem para o banho, amigos Vocês dois estão fedorentos Meu amigo, deixa isso com um especialista E eu amo você